Olá, meu irmão, olá, minha irmã, ô irmão, irmã, em nome de Jesus, que Deus ilumine a sua vida, sua casa, sua família, né? Que nesse exato momento, aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus venha se revelar o teu coração, venha te abraçar, né? Que a presença de Deus seja poderosa na tua vida, seja poderosa aí no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Ó, alegra-te, alegra-te porque o Senhor conhece o teu levantar, o teu assentar, ele sabe das suas lutas, ele sabe das nossas lutas, né? E se a gente chegou até aqui, amado, com certeza, até aqui também o Senhor nos ajudou, amém? A palavra diz assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tá lá no livro de 1 Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha, antes da gente prosseguir, eu quero compartilhar algumas, algumas bênçãos contigo, eu quero compartilhar algumas estratégias espirituais, é, lá venham, né? De novo, eu te peço, primeiro, não pula o vídeo, não pula o vídeo, não fica bravo comigo, não pensa, meu irmão, eu tenho explicado aqui nos vídeos, eu tenho sempre falado nas lives, a gente precisa do seu like, por quê? Porque a plataforma, o YouTube, é, faz como, né? Ele movimenta as redes sociais e tem como base os likes, os comentários, as visualizações, pra quê? Pra poder mandar pra mais pessoas, pra que mais vidas sejam tocadas, abençoadas, cheias da graça de Deus, em nome de Jesus. E a nossa missão qual é? É, pregar o evangelho. E é uma oportunidade, quando você deixa o seu like, quando você, é, é, se inscreve no canal, quando você coloca ali o seu pedido de oração, quando você compartilha, você está cumprindo também o id por todo mundo, você está cumprindo o princípio da obediência e nos ajudando a levar a palavra do evangelho a tantas e tantas outras vidas pra glória do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, pra glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra, né, a sua Bíblia no Salmo de número trinta e oito, Salmo de número trinta e oito, em nome de Jesus. E o salmista, ele diz o seguinte, olha lá, vamos lá, Salmo trinta e oito, a partir do primeiro versículo. Ele diz assim, ó, ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Sabe uma coisa que eu gosto de Davi, amado? Que ele se antecipa, porque ele reconhece nessa frase aqui, olha só, Senhor, ó Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Em outras palavras, ele está se antecipando porque ele sabe que fazia coisas erradas, né? Uma das características de Davi, amado, e é por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era certinho, não porque ele era o dono da verdade, não porque ele era um santinho, pelo contrário, ele era honesto com Deus, ele era sincero com Deus, ele não escondia as suas fraquezas. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, porque nós tentamos, amado, esconder de Deus as nossas fraquezas. Muitas vezes nós queremos até arrastar pra debaixo do tapete os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. E se tem uma coisa que Deus não suporta, amado, é a hipocrisia. E Davi, ele era muito sincero com Deus, então ele já se adianta. Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor, pois as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana a minha carne por causa da tua ira, da tua cólera, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ele se antecipa, né? Reconhecendo que ele é um pecador e ele tá dizendo assim, olha senhor, tá muito difícil, tá pesando demais. Em outras palavras, a culpa estava correndo o coração dele, né? Não é que necessariamente Deus estava castigando ele, né? Mas ele sabia que ele era digno de ser castigado. Eu acho que, né? Agora é um pensamento que eu tenho, né? E eu posso estar certo ou posso estar errado, mas pra gente refletir um pouquinho. Davi, ele se antecipa porque ele reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus pecados e ele imagina, ele fica imaginando, né? Deus vai me pegar e aí vai, vai doer e ele vai realmente me disciplinar e ele vai me botar ali, né? No eixo e não vai ser nada fácil pra mim, né? Mas ele também sabia que Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é misericordioso, ele é Deus de justiça. Ele não abre mão da justiça, mas ele sabe nos direcionar, nos consertar, nos disciplinar. Até a disciplina de Deus amado é cheia de amor, sabia disso? E ele continua dizendo, as minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça como carga pesada, são demais para as minhas forças, as minhas chagas cheiram mal e estão purulentas por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito abatido, ando lamentando o dia todo e o meu corpo está cheio de dores, uma coisa sana a minha carne. Estou fraco e totalmente esmagado, dou gemidos por causa da angústia do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto e o meu coração está agitado. A minha força me falta, até a luz dos meus olhos me deixou. Irmão, irmão, para para observar. Talvez você seja um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Tem muito da mente, né? Davi, ele viaja, amado. O que ele coloca aqui, se realmente ele está passando por tudo isso, amado? Eu acho que nem vivo ele estaria mais. Ele fala de gemido, ele fala de dores no corpo, ele fala que está abatido, que está encurvado, que está angustiado, que o gemido dele está oculto, que ele está com o coração agitado, quer dizer, está com taquicardia. Irmão, ele joga assim para cima de Deus numa melancolia e ao mesmo tempo, essa melancolia vem cheia de, 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 da, 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 do lado sanguíneo, né? E ele é exagerado diante de Deus, ele exagera diante de Deus, mas eu entendo, amado, e é isso que eu queria falar para ti. Na minha concepção, Davi, conhecendo o coração de Deus, ele exagera tudo. Olha, desde a, da, da, do primeiro versículo, a gente vê que Davi está exagerando em tudo aqui, mas por quê? Porque de alguma forma ele quer sensibilizar o coração de Deus, ele quer dizer assim, olha, Deus, vai com calma aí, porque sem o senhor me disciplinar, eu já estou todo dia arrebentado, eu já estou todo dia quebrado, né? Aonde eu quero chegar, meu irmão? Para a gente terminar esse, essa reflexão, que não importa o tamanho do seu erro, da sua falha, dos seus pecados, para Deus, quando ele olha para mim, para você, o desejo dele é nos resgatar, é nos trazer de volta para perto dele. É a única coisa que Deus mais quer, é que estejamos junto dele, a sombra do onipotente, descansando, de, é, fortalecido, de uma forma especial, guardado, protegido. Então, eu não sei quais são os seus erros, seus pecados, as suas falhas, e nem tão pouco como você está, mas eu tenho certeza que Deus quer que você esteja muito bem a partir de agora. É por isso que Deus permitiu que esse vídeo chegasse até você. Só coloca diante de Deus agora, se você puder, ora comigo, diga assim, olha, Senhor Jesus, eu apresento diante de ti o meu coração, a minha alma, assim como Davi, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu tenho pecado, e tudo isso tem me sobrecarregado, porque eu não quero, Senhor, te entristecer, eu não quero estar longe de ti, ó Pai, mas muitas vezes eu não tenho força para me manter perto de ti, e eu sei que o pecado me afasta do Senhor, por isso que o teu Espírito Santo, neste momento, venha me fortalecer, venha me capacitar, venha me ungir com poder e autoridade, me colocar novamente, Senhor, perto de ti, ó Pai, guardado por ti, protegido pelas tuas mãos. Pai, abençoa a minha vida, o meu lar, a minha família, e que tudo, ó Pai, ao meu redor seja iluminado pela tua presença, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós repreendemos agora o mal e declaramos, ó Deus, que a tua glória venha, Senhor, cercar este lar, essa família, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, que haja, Pai, um derramar de bênçãos e de milagres. Unge este copo com água, as carteiras de trabalho, abrindo portas, caminhos aplanados, abençoa aqueles que estão sendo apresentados através de fotografias e peças de roupas, porque o Senhor é o Deus de perto, mas também o Deus de longe, que opera milagres, sinais e maravilhas. Abençoa o azeite, ó Pai, consagrado, diante da tua presença, e assim nós oramos e confiamos na tua vitória, em nome de Jesus. É assim que nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Amém, amados? Glória a Deus, queridão, queridona, Deus te abençoe, Deus te ilumine, pensa nisso que eu te falei, se puder, compartilha esse vídeo, reveja esse vídeo, às vezes a gente rapidamente assim não consegue meditar em tudo, mas vai devagarinho, pensa, tem uma mensagem aqui que é pra você, amém? E é pra muitas pessoas que estão precisando, como eu e você, amém? Fica com Deus, Deus te abençoe, ó, beijão grandão, abração bem fortão e até o próximo vídeo. Tchau.